Aninha, melhor amiga de Maria Eduarda, perguntou enquanto as duas brincavam. Amiga, o que você quer ganhar de presente no seu aniversário? Maria Eduarda deu uma risada e falou bem alto. Um bolo bem grandão, do tamanho de um avião, Aninha. Poxa, então eu não vou poder comprar. Deve ser muito caro. Eu estou brincando, Aninha. Eu queria mesmo que minha mãe pintasse meu quarto de lilás. Eu adoro essa cor. Mas ela está sem dinheiro? Para comprar a dinta ou para pagar o pintor? Maria Eduarda fez um biquinho, coçou as mãos e respondeu. As duas coisas. Aninha e Maria Eduarda voltaram a brincar. Apesar das brincadeiras e risadas, Aninha ficou pensativa. Sabia que a mãe de Maria Eduarda era viúva e lutava com dificuldade para criar a filha. Decidiu que iria ajudar. Chegou em casa, encontrou a mãe na cozinha. Correu até ela e lhe deu um abraço forte. Dona Jandira riu intrigada. Hum, esse amor todo é para pedir alguma coisa, né? O que que é, Aninha? Mãe, é... A Maria Eduarda vai fazer nove anos e a mãe dela não tem dinheiro para dar o presente de aniversário. Sim, e aí? E aí? E aí que eu queria dar o presente para minha amiga. Ó, ó, depende. Peraí. O que que ela quer de presente? Bom, ela queria que pintasse o quarto dela de lilás. Então, eu teria que dar a tinta e o pintor. Ah, mas peraí filha, isso vai dar muito trabalho. Tá, 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 peraí. Vou pensar, vou pensar. No dia seguinte, Jandira encontrou a mãe de Maria Eduarda no elevador. As duas conversaram e se despediram com Jandira dizendo. Então tá, olha, fica combinado assim. Pode deixar. Sexta-feira, véspera do aniversário de Maria Eduarda. Aninha chamou a amiguinha para dormir na casa dela. Ah, minha mãe não vai deixar. Deixa sim. Pede a ela que ela deixe. Maria Eduarda falou com a mãe e ela ainda ajudou a menina a arrumar sua malinha. Maria Eduarda chegou triste na casa de Aninha. Aí a amiguinha perguntou. Por que você está triste? Minha mãe deixou vir dormir na sua casa e nem lembrou que amanhã é meu aniversário. Ela disse que eu podia ficar aqui o dia todo. Ah, tadinha. Vai ver que ela esqueceu. Liga não. Vamos brincar, vamos. Vem ver a boneca nova que eu comprei. Maria Eduarda acordou cedo. Esperou a ligação da mãe e nada. Aninha acordou, deu os parabéns para a menina. As duas tomaram um bom café da manhã e na hora do almoço, Jandira falou com Maria Eduarda. Vamos nós três almoçar fora para comemorar o seu aniversário no shopping. E minha mãe? Ah, olha, eu liguei para ela e ela não estava em casa não. Maria Eduarda andava pelo shopping olhando as vitrines. Mas passou o dia muito triste. No final da tarde, Jandira foi com Aninha levar a menina para casa. E quando tocou a campainha, a mãe de Maria Eduarda abriu a porta e deu os parabéns à filha e pediu que entrasse. Mas três amiguinhas esperavam por ela na sala, com uma mesa com bolos, doces. Aí, a aniversariante ficou emocionada. A mãe ainda falou, vem cá minha filha querida, eu tenho uma outra surpresa. Quando ela chegou no quarto, ficou encantada ao ver o quarto pintado de lilás. Abraçada a mãe, Maria Eduarda chorou de emoção. Sete horas da noite, todos cantaram parabéns para ela, que sorria feliz.